Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Boa noite, começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após assaltar uma agência lotérica em São Lourenço do Sul na tarde da quinta-feira. Por meio das câmeras de vídeo monitoramento, a Brigada Militar localizou o indivíduo na rua Almirante Barroso. Os policiais apreenderam a quantia de quase R$ 17 mil e um simulacro de pistola com o suspeito residente em Porto Alegre. O homem possui antecedentes criminais por roubo de arma de fogo e furto qualificado. Na ação, ele estava entrando em um táxi quando foi abordado pelos policiais. O acusado foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro do local e, posteriormente, ao sistema prisional. A Prefeitura de Itapes pagou, nesta sexta-feira, 13 de julho, a primeira parcela do 13º salário para servidores, aposentados, fundo previdenciário, pensionistas e funcionários do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Conforme informado pela Secretaria Municipal da Fazenda, com o pagamento, estará sendo injetada uma quantia superior a R$ 0,5 milhão na economia Itapense. E o motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 13 de julho, foi identificado pela Polícia Civil no início desta tarde. O homem, de 68 anos, é Hélio Lisca, que morava na localidade do Araçá Vencato, em Sentinela do Sul, e estava em um veículo prisma branco com placas de Sertão Santana. Ele não resistiu aos ferimentos após colidir seu veículo frontalmente contra um caminhão com placas de Pelotas, no quilômetro 350 da BR-116, entre Itapes e Barro do Ribeiro. Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor que morreu no local estava com a carteira de habilitação suspensa, conforme consultado no sistema. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A pista ficou parcialmente bloqueada durante a manhã, mas já foi liberada. E o salário mínimo passará a ser de R$ 998,00 a partir do dia 1º de janeiro de 2019. O valor está presente na proposta de lei das diretrizes forçamentárias, aprovada pelo Congresso Nacional. O texto agora segue para a sanção presidencial. Com o novo reajuste, o salário mínimo terá um aumento de R$ 44,00. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com.